Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. E aí, pessoal. É... Vim trazer esse vídeo aqui pra vocês rapidão aqui. Referente à bosta do... Do caralho, do skin que tem na internet aí, tá ligado? Foi uma treta do diabo por causa dessa porra desse skin. Ontem. A porra do inscrito. Acho que deve ser um moleque. 13, 14 anos. Só pode. Pra ter uma mentalidade daquela. Já veio vários dias, tá ligado? Meus vídeos. Só... Floodando. Cara, é pra tu fazer um skin que eu quero jogar com tal personagem. Aí faz um skin de arma. Aí faz não sei o quê. E faz um tutorial ensinando como é que faz. E essas porra toda aí, tá ligado? De gente que não sabe nem o que tá falando, pra começar. Eu já disse aí. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Eu nunca fiz. Mas tem na internet. Aí ele veio na live ontem. Ele tá certo. Aí ele chegou, eu falei normal, né? Até então não tinha treta, né? Também o vídeo aqui não é de treta, não. Só porque eu tô revoltado mesmo, né? Aí ele disse, amigo, cara, me ensina aí, velho. Me ajuda. Vocês viram, tem alguns que eu vou entrar lá. Outros que ele falou lá. Que ele me chamou de lixo lá. Que ele me chamou de lixo, filha da puta. Porque eu não quis parar a live. Eu acho que... Ele queria que eu fosse, tá ligado? Ensinar. Ele pegar na mão dele lá. A gente levar onde é que tá o canal. O vídeo. Como botar. Se brincar, eu acho que ele queria que eu passe a isaí. E mandasse pra ele lá. A gente só pode. A resenha daquela todinha na live de ontem. Aí, bora lá. Aí ele chegou, né? Velho, me ajuda. É sério mesmo. Não tô brincando, não. Ele disse, tu tá com brincadeira, pô. Porque tu vai vendo os vídeos todo impedindo a mesma coisa. Não, é sério. Não sei o que. Eu disse, cara, é só tu pesquisar aí. Que ele queria seguir do ranking. Tá até aqui, ó. Do jeito que eu botei aqui, ela já aparece logo, né? É aí que vocês vão ver. Aí. Disse, é só tu botar. Como jogar com o ranking no Playstation 2. Que vai aparecer mais. Bota. Como jogar com o ranking no Playstation 2. Aí o cara bota o Playstation 2 e bota o modo no final também, né? E essas porra toda aí. Aí ele disse, não, não tem como não. Eu já procurei, não achei e não sei o que. E insistindo, insistindo. E eu já tava pedindo pra... Vocês me conhecem, cara. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu sou estressado. Aí o cara começou, né? Eu levando na boa. Aí depois começou aí, não sei o que. E aí é desse jeito que ajuda os inscritos. Aí quando me chamou de lixo, eu não aguentei mais não. Mandei logo tomar naquele canto, né? Chamei ele de... De viado e do caralho a quatro por aí. Dizendo que não tinha. Cara, eu acho que ele nem sequer foi procurar, pô. Nem sequer foi procurar, tá ligado? Eu acho que ele queria me estressar. Ou queria que eu fosse lá. Não, pega aqui o vídeo aqui. Manda aqui pra mim aqui agora. Eu acho que era isso que ele queria. Meu, eu me estressei tanto que eu acabei em Lantar de Amedo. Vem aqui, filha da puta aqui. Aí eu mandei o vídeo lá. Aí depois chegou um cara com outra conta. Que eu acho que não era outra pessoa. Era ele mesmo. Dizendo que... Dizendo que... Cara, mas eu tô tentando aqui, mas não tô conseguindo. Não tem tutorial. Eu disse, cara, vai... Olha no meu canal, então. Se não tem tutorial. Mas tem o tutorial como botar a porra da skin. Na hora que a pessoa baixa o caralho de um modo, tem uma porra de um bloco de nota. No bloco de nota tem o vídeo. Não tem um tutorial instalando. Que é do mesmo cara, né? Que é o Carlos Zacarias. Mas não, mas o cara dizia que não tinha. Cara, ele nem sequer foi atrás da porra do vídeo, pô. Pra baixar. Aí veio tirar a onda. Levou um rela. E ainda foi banido do canal. Não é, velho. Em vez de dizer, não, cara. Eu não tô conseguindo achar, não. Me manda o link aí. Mas simplesmente, não. Querendo quase que impor pra eu mandar o vídeo pro cara, pô. Ele, claro que ele não pediu o vídeo. Mas do jeito que ele falou, eu achei que ele queria que eu parasse a live. Que eu acabei parando tão estressado que eu tava. Pra poder vir atrás da porra do vídeo pra ele. Aqui, ó. Eu botei aqui, assim. Eu não vou nem ler que eu já tô estressado aqui. Aí o cara vai descendo. Aí vai descendo. E aparece logo aqui, pô. Aqui. Olha o caralho aqui, pô. Aí esse aqui, o cara clicando nesse aí. Vê que tá errado, né? O cara vem nessa aqui. Nessa porra desse vídeo aqui. Nessa arrombada desse vídeo aqui. Aí vem aqui. Já tá tudo dizendo aqui. É só vir aqui e baixar esse caralho. Aqui. Tinha esse erro aqui na primeira versão, né? Nesse capítulo aqui. Travava. Ele corrigiu. Só ficou o erro nos olhos, né? Que salta pra fora da máscara na chamada de rádio. E na porra lá do... E na porra do Rift. Quando a pessoa mira, a mira fica baixa, né? Mas o modo tá funcionando. Mas o cara nem sequer se deu o luxo de procurar. Até aí, vamos lá aqui, ó. Aqui. Eu não vou nem atrás do vídeo dele, não. Eu vou fazer um vídeo aqui agora. Fala da puta. Aqui pra tu ver. Aí é só vir aqui, né? Vamos procurar aqui. Importar file. Vem aqui onde tá o meu, né? Cadê? Cadê? Cadê o nome aqui? Eu botei aqui. Skin FDP. Aqui, aqui. Caralho. Aqui. Vem na ISO. Vem na porra da... A porra da maldita aí, isso aqui. Olha a cara do maluco. Ah, é só vir aqui, pô. Aqui, ó. Então o mod baixou. Vamos supor que ele baixou agora, né? Aqui, caralho. Baixei o mod. Aqui, ó. Tem um tutorial aqui, pô. Tá vendo aqui? É só aqui. Aqui tem um tutorial, pô. Mas o cara nem sequer baixou, pô. Vamos lá. Aí a gente renomeia, né? Renomeia aqui o caralho do arquivo. Renomeia não. Copia o nome, né? Aí vem aqui. Fazer a busca aqui. Buscar. Copia. Fazer outra busca. Pode fechar aqui. Aqui. Já aparece aqui, pô. Como é que o cara diz que não tem ensinando, pô? Como é que é isso, pô? O cara vem aqui, importar. Eu vou onde tá a skin, né? Aqui, ó. Abrir. Pronto. Aí quiser mudar a voz também, vem aqui no SND, né? Vem aqui, PL19 SND. Pronto, aqui, ó. Tá passada. Aí o cara vem e abre a merda da boca pra dizer que não. Não tem mod, já procurei, não achei. Aí depois vem com outra conta e diz, eu achei, mas não sei o quê. E não tem tutorial. Tá aí, caralho. Aí, o tutorial. E aí, vamos abrir o jogo pra tu ver que tá funcionando. Pode fechar aqui, tranquilo, né? Minimizar essa bosta aqui. Minimizar esse caralho todo aqui. Aqui, ó. Vamos aqui. Deixa eu ver qual é o emulador. Vou abrir nesse meio. Selecionar ISO, né? Ai, ai, meu Deus. É muito estresse. Esses inscritos meus estressam pra caralho, velho. Aqui, ó. Maldito mod. Vamos aqui no emulador rodar essa merda. E eu tô doido pra almoçar. Aí, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra me estressar. Ai, ai. Tô precisando dar uma desfragmentada do meu PC. Tá meio lento. Que que é? Fucina tanto na versão americana, como na versão europeia, como chinesa. Os diabos quatro aqui não importam. O modelo é o mesmo. Cara chato da porra. Tu é doido, velho. Aí, eu venho chamar o cara de lixo porque eu não parei. Mas é foda, né, velho. Acabando... No meio da live o jogo já tava difícil com o caralho. Todo mundo viu lá que o caralho do jogo tava no difícil. satanás. Eu tava pagando mais que... Aí, eu ia ver o demônio aí tirar o cara de tempo, pô. Não tá aqui. Lembrando que é pra skin 2. É o especial 2 aqui. A terceira... A skin... Dois, né, que é a porra da máfia lá. Que é a pior skin que tem. Vamos pular a cena. Tá vendo aqui, cara? Aqui, é simples assim, pô. Mas tu vem encher o saco e dizem Não, não existe, não. Não tem, não. Não sei o quê. Cara, só baixa só tu procurar, pô. Era besteirinha, pô. Besteirinha aqui, tá? Tranquilo. Dá pra equipar qualquer arma. Vocês podem ver aí. Tá vendo aí, pô? Ai, ai. É alguma coisa? Ah, tá certo. Deixa eu deixar pra vocês aqui. Vai bugar só os olhos aqui mesmo. Aqui, vai bugar os olhos, né? Vamos ver. Vocês vão ver. É, os olhos ficam bugados mesmo. Sai pra fora da máscara. E somente isso. E vai bugar o rifle, né? Quando mirar com o rifle, vai ficar a mira baixa. Fora isso, tá perfeito. Mas o cara ainda tá dizendo que não existia. Aí depois vem... É, cara, como é que faz pra instalar? Cara, era só tu ter extraído a porra do arquivo, velho. E é isso, pessoal. Isso aqui não é vídeo de treta. É só pra mostrar pra vocês que... Tem gente que não... Sabe, eu sou ignorante, pô. Mas pelo menos eu tento falar direito. As pessoas, mas quando o cara vem encher o saco, aí é que eu fico meio estressado mesmo. Mas eu tento falar direito, tá ligado? Mas a galera, o cara ainda vem chamar o saco de lixo, aí é foda, pô. Eu quero saber qual de vocês aí ia aguentar. Comenta aí. Se não gostou, pode escolher a mais também na descrição. Eu prometo que não vou apagar, não, o comentário, não, beleza? Mas tem gente que chega pedindo e ainda chega pedindo de forma errada, pô. Beleza? Obrigadão pela presença aí. Até a próxima aí. Fui. Espero que sem reje, né? Lembrando que amanhã tem live. Se caso não tiver o resto no trabalho hoje, eu faço live hoje do Rádio Afeso, beleza? Falou! Tchau. Tchau.